No começo da semana nós mostramos que tiveram início as atividades do Redex, um recinto de exportação que está funcionando no Distrito Industrial de Poços. O serviço vai facilitar o controle de liberação das cargas para o comércio exterior com diversas vantagens, como a redução do custo de transporte, além da rapidez e segurança da mercadoria. A pesquisa divulgada pelo PROCON de Poços apontou uma redução no preço dos combustíveis em julho em comparação com o mês passado. A gasolina comum teve uma queda no preço de 2,68%. A maior queda foi do etanol, 4,36%. Porém, mesmo com a diminuição, o valor segue pesando no bolso do consumidor. O SAMU de Poços recebeu novas ambulâncias através do Ministério da Saúde. Agora, a frota do Serviço de Emergência da cidade conta com oito viaturas para o atendimento da população. Além disso, dois veículos que eram do SAMU foram descaracterizados e disponibilizados para a UPA e para o Hospital Margarita Morales. A Prefeitura retomou as obras nas quadras de basquete e vôlei que ficam no Parque Municipal Antônio Molinari. A reforma foi iniciada em setembro do ano passado, mas ficou paralisada por diversos meses. Agora, a expectativa de que em um mês tudo esteja concluído. O Centro de Educação Infantil Maria José Brandão Rizola, que fica no Jardim IP, está passando por uma grande reforma. A cozinha, o refeitório, o parquinho e a área de eventos estão sendo todos revitalizados. Além disso, a brinquedoteca será readequada e o local ganhará mais acessibilidade, mais janelas e uma nova pintura. Foi realizada em Poços uma reunião com representantes do IBGE sobre o Censo Experimental 2019. O encontro teve como objetivo esclarecer dúvidas sobre a relevância do trabalho. Poços foi a primeira cidade do país escolhida para participar de um projeto piloto, para aperfeiçoar o sistema e os procedimentos que serão aplicados em todo o Brasil no Censo Demográfico de 2020.